E não importa o que eu faça, ela tá pensando em mim Sabe que o papai é forte, me mete bem gostoso E não importa o que eu faça, ela tá pensando em mim Sabe que o papai é forte, me mete bem gostoso Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leite margulhando Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinha na costela, safada gostoso do sexo Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leite margulhando Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinha na costela, safada gostoso do sexo Isso no cachorro da moleca, tem pé pra pegar a moleca do cachorro do desculpa Eu falo do cu, pão do cão, pão do cão, pão do liga, rapido Péu, pão do cão, pão do tão, pão do cão, pão do cão É o dedito em pé pra lá Pois não importa o que eu faça, ela tá pensando em mim Sabe que o papai é forte, me mete bem Pois não importa o que eu faça, ela tá pensando em mim Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leitinho, mergulhando Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, zoquei na costela, safado gostoso do sexo Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leitinho, mergulhando Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, zoquei na costela, safado gostoso do sexo Meu parceiro Anderson Marche Drive, o melhor pendrive do Brasil O melhor pendrive do mundo, aquele jeitão Meu parceiro Bugi do Cavaco, balapando estourado Black CDs, R17 CDs, load CDs E a MC, chefe CDS Boa noite, doutor